Em Conquista eles até que ficaram meio negativos, assim, não ficou tão... Agora, nessa loco nossa, eles... Naquela outra partida lá, vou dar uma chance, vou dar uma chance pra eles, se eles voltarem, né? Daqui a pouco eu vou dar uma saída. Você? Eu internalo na comida, né? É, aqui o meu controle tá dando bug direto, agora lascou. Deixa eu ver comprar. Ah, o senhor corre aí, Inter. É, não é que o doido. Eu vou ficar ali, Campeão tá ali, pode ficar ali. Eu já tô nas minhas costas. Que cicladiu escarapaco. Alô, Alô, esse coisa aí tá estranho mesmo, velho. É. Tá, ele tava fazendo mesmo muita de violão daqui. Agora aqui. Ah, não. Vamos! Já tá estranho, mano. Foi esse... É um cara lá de sniper, só um mirado. Eu tô vendo. O Jota falou que eu me levei da música do... De novo, vai de novo. Que música vai ter? Como é o nome do... Ele cantou latino? É Júlio... Júlio e Gretchen. 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 Ah, não é? Não, tá bem. Vem, irmão. Eu... Vai... Ela acabou. É lindo. Tá muito novo. Ó, véi. Ó, véi. Tá estranho com esses caras aí. O que é que eles estão indo? Eu sou um dos perigos aqui! O que é que eles estão indo? Eu estou sentando. Dá ban neles. Dá ban? Eu não vou entrar mais. Pode dar ban? 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 Não, sem problema. Não, vai GF! Fiquei brincando. Fiquei brincando. Fiquei brincando. Fiquei brincando. O cara está atirando, não dá nem para ver. Olha ele. Ai. Saiu, nosso irmão. Fiquei brincando. Está ou pela online. Eu acho que eles vão entrar em outras pontas, viu? Tagista a munição!!! A do manduzinho que saiu ou ainda esta? manduzinho ta recado? aiiiaiaiaiaii Aiiiiiiremos aii Weeeeeee first time baita drink Toma, apagado Vixeira, vixeira Não caiu nada na vixeira Quem não está conseguindo conectar é o Bingo Nem é a PSN Quem é dona do jogo é... É a ASA, mas quem aluga o servidor é a PSN, né? É a DAISO 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 Cara nas costas Estão aqui suas balas Estão largados Cuidado Ele está se tentando conectar Não consegue Conecta, cai, conecta, cai Olha aqui suas balas Olha aqui suas balas, cara Olha aqui suas balas, cara Não dá aqui Não dá aqui Perto do leão Perto do leão Do leão, né elefante Leão Olha o azulzinho aí Pega, pega, pega Sucio Pode não chegar E eu que já dei duas voltas eu não achei ninguém Dead, mata o cara aí Isso, Dead Obrigada Dead, trouxe uma arma pra mim O filha da mãe Matou o Dead Deixa ver se consigo te viver, Dead Olha aqui a munição Olha aqui a munição Pega a moto Tem que segurar? Tem que segurar? Tem que segurar Não Ah, caiu o cara Ai, ai, ai Ai, ai, ai O que que é isso? É muito calor Tá com calor? O migarapé agora não? Boa, né O migarapé já foi lá O migarapé já foi lá Não Não sei se já tá ouvindo Eu tô na frente do ventilador Até que eu não estava com muito calor Esquentou ainda agora um pouquinho Olha Será que vai? Pense Isso Pega a munição, pega a moto Geraldo para Ai, ai, ai Tá subindo Caralho É que eu não consigo soltar a granada aqui Estão acabando de vez comigo Caralho Caralho Eu sei que eu tinha uma do Kaique que tava me atirando Eles estão tudo aqui mas por cima dos IQ MDF Eu tô indo Eu tô indo por aqui por trás mas eu tô só o resto É isso, eu tô indo Lá vai lá por cima Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Pegou, pegou Pegaram já Eu tava tentando ir mas tinha muita gente Ó, ó os caras lá atrás de mim ó Da onde ele me atirou Lá da casa Lá na casinha lá Não Não, não, não Caralho Sei lá onde eu tô me atirando velho Caralho Caralho Meu Deus Me atiraram pra caramba dali mas não é na minha casa É É E acabou Ganhamos Ai eu tô, eu tô morrendo Caraca Tá morrendo? Morrendo o que? Morrendo Morrendo? O controle hoje não tá bom mano Tá bom sim Olhos Su... 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 Su...